Alô, Olavo? Eu! Olavo, Rafael, aqui de Salvador, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Olavo, mudando aí um pouco de assunto, eu tô lendo aqui o livro Ética Nicuma, que eu cheguei ao seu final, e ele fala sobre... Qual que é? Peraí, eu não entendi o... O livro de Aristóteles sobre a ética. Ah, sim, sim! Aí, no final, ele fala da contemplação, e eu li um texto seu sobre a contemplação amorosa, eu queria que você comentasse aí em que medida os conceitos se aproximam e se distanciam, e outra coisa é que você comentasse aí a morte da CM, e eu vou sair da linha porque, pra não gastar a ligação aí... Ah, faz muito bem. Aliás, as pessoas que ligam, eu peço por favor, ligam, fazem a pergunta e saem da linha pra não ceder lugar pros outros, se não atrapalham. Então, um grande abraço pra você. Obrigado pela sua pergunta, vou tentar responder brevemente. Beleza, tchau. Tchau, tchau. Então, muito bem. Aristóteles coloca a atividade contemplativa, cognitiva, de tipo contemplativo, no topo da inteligência humana, mas, em parte alguma, ele fala algo sobre a técnica, ou sobre o conteúdo mesmo da experiência contemplativa. Esse texto meu, que se chama Da Contemplação Amorosa, que todos podem encontrar no meu site, ele esclarece um pouco mais das condições intelectuais e psicológicas requeridas para o conhecimento contemplativo. Agora, fala contemplação, o pessoal já pensa um negócio místico, então não é bem assim. Talvez, num outro programa, eu possa até explicar isso com mais atenção. Mas, de qualquer modo, veja, uma distinção elementar. você pode fazer facilmente essa experiência. Você, desde a sua cama, fecha os olhos e começa a prestar atenção nos ruídos, todos os sons que chegam até você. Se eu ouvi uma buzina, se eu ouvi um passarinho cantando, ou o ronco da geladeira, etc, etc. Você está percebendo que, nesta atividade, você está puramente passivo e receptivo. Agora, em seguida, você pode fazer um outro exercício para você contrastar. Você fecha os olhos e imagina um fundo totalmente preto, e ali você imagina um pontinho branco. Em seguida, você faça esse pontinho branco se deslocar à direita, formando uma linha branca. Depois de ocorrer uma certa distância, faça um ângulo reto, e desça com a linha, e vai formando um quadrado. Presta atenção, esta atividade mental é puramente construtiva. Num caso, você está recebendo o que vem de fora. Isso aí, vamos dizer, esses dois exercícios são sugeridos num livro maravilhoso de um autor chamado Narciso Hirala, que é o Controle Cerebral Emocional. Só que ele dá esse exercício para fins terapêuticos. Eu uso os mesmos dentro de um outro contexto para fins cognitivos, para você aprender a distinção entre o que é perceber, que é uma atividade contemplativa, e o que é você criar ou montar, ou construir mentalmente. A quase totalidade das pessoas que eu conheço, e estou falando disso não de gente do povão, mas de formadores de opinião, não são capazes sequer de perceber esta diferença. Os gente não percebe. Quando ele está escrevendo sobre algo que ele percebeu, e quando é uma construção mental criada por elementos, nem isto os idiotas percebem. Por exemplo, o negro que diz, e diz, eu incluo as religiões, eu incluo as ideologias materialísticas na roda de religiões, isso não pode ser percebido nos fatos de maneira alguma. Isso tem que ser criado mentalmente, mediante um arranjo. E você tem que ter uma alteração de significado de palavra para se adaptar a um propósito seu. Então, vamos dizer, isso não é uma atividade perceptiva. Ele não percebeu isso, ele está criando, está montando isso. Está certo? Ora, ao longo do tempo, você começa a ver que muitas coisas que normalmente nós aprendemos por método construtivo, mais ou menos, como você monta uma demonstração geométrica, ou como você monta uma figura geométrica, muitas dessas coisas, depois de você tê-las montado por este método geométrico construtivo, aí você pode contemplá-las. Do mesmo modo, vamos dizer que o arquiteto que constrói um edifício, uma obra de arte, uma catedral, por exemplo, depois de construído, ele pode contemplá-la toda de uma vez. Está certo? E ele pode, como ele conhece todos os pontos da construção, os lugares, os ângulos, etc., etc., de certa maneira, ele pode perceber simultaneamente aquele edifício com todas as suas direções e desde muitas perspectivas simultâneas. Então, aquilo que era objeto de construção se torna, por sua vez, objeto de contemplação. Está certo? Essas coisas que deveriam ser ensinadas, o que eu estou falando não são doutrinas, são técnicas. Se o sujeito não sabe essas técnicas, ele não sabe a merda nenhuma de filosofia. Isso quer dizer que, todos esses professores de filosofia do Brasil, é tudo empolhador, eles não têm a menor ideia do que é técnica filosófica, ele não sabe sequer distinguir percepção de construção. Sabe, talvez, o conceito, mas ele não sabe fazer isso na prática, porque ele não percebe quando ele está expressando uma percepção e quando ele está construindo, por exemplo, um raciocínio. No Brasil, tudo que você fala, as pessoas dizem que são argumentos. Eu digo, argumentar é construir uma demonstração. Uma prova. Construir bem ou construir mal. Agora, quando você está descrevendo um fenômeno que você observa, você não está argumentando porra nenhuma. E as pessoas acham que é tudo argumento. Vamos discutir, argumento. Não, espera aí. A argumentação é depois do conhecimento perceptível, é depois da percepção do fato. Quando a atividade construtiva da mente é muita, você entra em uma espécie de delírio. Você não tem mais percepção. Você não tem mais tempo para ter a percepção. Então, essas coisas todas, eu acho que tinha que ser ensinado desde o ginásio. Eu pretendo, nas minhas aulas, se eu tiver tempo, dar um breve curso de metodologia filosófica. Que pode ter certeza, a metodologia filosófica começa com exercícios para a pessoa perceber coisas desse tipo, por exemplo. Ou, por exemplo, aprender a dar o nome dos seus estados interiores, das suas várias emoções. Uma parte da pessoa que eu conheço, não sabe distinguir direito, por exemplo, se ela tem ciúma, se ela tem inveja, se ela tem rancor ou ressentimento. Eles confundem tudo, porque eles não sabem sequer o nome dos componentes da sua psique, não conseguem identificar isso na prática. Então, são pessoas que estão como que bêbadas. Estão fora da realidade. Quando fala realidade, hoje em dia, quando se fala realidade, o sujeito quer dizer, a realidade é que ele coincide com a opinião dele. Ele pensa nisso por quê? Porque ele está num mundo inteiramente construtivista, ele não tem percepção. Ele não sabe perceber e narrar a percepção, descrever a percepção. Então, acha que, de fato, é tudo uma questão de ideias, de opiniões, etc. E daí cai no relativismo. Bom, mas isso aí é o caminho da estupidez.